Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o sétimo ano do Colégio Emmaus. Sétimo ano, essa aula é uma aula de revisão para a prova que vocês farão, tá bem? Aqui, nesta revisão será da página do livro de vocês, das páginas do livro de vocês, 122 a 160. Vou iniciar a revisão, gente, falando um pouquinho sobre o espaço rural brasileiro, sobre as atividades agrárias que são desenvolvidas neste espaço, né? Vamos começar fazendo análise deste gráfico que está aqui nessa página. O que a gente observa aqui? Que as atividades agrícolas, elas são extremamente importantes para o PIB do Brasil. Inclusive, a soja, gente, exerce papel fundamental na balança comercial favorável do Brasil, né? A balança econômica positiva com superávit econômico. Ou seja, a produção da soja destinada à exportação contribui para o desenvolvimento econômico. Foi a partir da década de 70, tá bem, que o desenvolvimento agrícola do Brasil, principalmente o desenvolvimento da soja, ele começou a ser intensificado. Com a chamada expansão das fronteiras agrícolas, né? Na região central do Brasil e para a região norte também, a agricultura, a lavoura, né? O campo, de uma forma geral, sofrendo modernização, uso de maquinário, uso de insumos, de fertilizantes. Claro que a gente tem que lembrar que essa transformação no campo, né? No território brasileiro, não foi uma transformação uniforme. Nem todas as propriedades, elas possuem este nível tecnológico, este nível de modernização. Eu destaco para vocês a região central do Brasil, a região do Cerrado brasileiro, porque é uma região que até a década de 70, o solo era considerado um solo improdutivo. Era um solo improdutivo por conta da quantidade de alumínio, né? Um solo muito ácido que estava disponível neste solo. Porém, a partir da década de 70, com a introdução de novas técnicas agrícolas, foi possível fazer a correção deste solo e introduzir o desenvolvimento da lavoura da soja. Quais que são os impactos desta nova lavoura, né? Deste novo cultivo na região central. É a perda da biodiversidade, a perda da vegetação, né? Comprometendo o equilíbrio do ecossistema, comprometendo o equilíbrio do ambiente. Há o setor rural do Brasil, né? O campo, o desenvolvimento agrícola, ele está bem relacionado ao desenvolvimento também do agronegócio. O agronegócio, ele está relacionado a uma integração do setor primário ao setor secundário. Ou seja, a instalação de indústrias próximo às lavouras, próximo às produções. Em sentido mais restrito, bastante empregado no Brasil, o agronegócio, ele refere-se especificamente às indústrias cuja produção tem por dase um produto agrícola com as indústrias de bebidas, óleos comestíveis, calçados, laticínios e beneficiamento de carnes diversas. Ou seja, é uma integração, é uma relação próxima do setor primário, que compreende o extrativismo, que compreende a pecuária e que compreende a agricultura, junto à indústria, né? A instalação de indústrias próxima a essas áreas de produção, tanto para a criação de gado, quanto produção agrícola ou extração de minérios também. Extração mineral, extração vegetal ou até mesmo extração animal. Apesar de o agronegócio, gente, em razão das exportações, ele colaborar para a balança comercial do país, a atividade traz diversos impactos negativos para o ambiente. Como nós vimos, a produção em monocultura, a monocultura é a produção em grandes propriedades, em propriedades bem extensas, acaba levando a redução da biodiversidade, porque uma grande área é desmatada para a implantação dessas produções, sem contar também que todos os insumos, gente, os produtos, os herbicidas, os agrotóxicos, que são utilizados no desenvolvimento da lavoura, acabam contaminando as águas superficiais, contaminando também o solo. Já a agricultura familiar, ela não produz para a exportação. Ela se mantém no espaço rural, fornecendo alimento, os gêneros necessários que a população depende. Por isso, a agricultura familiar é tão importante no Brasil. É a agricultura familiar que abastece o mercado nacional, diferente do agronegócio que é voltado para a exportação. Produzem cerca de 20% da produção agrícola, a agricultura familiar, e 70% dos alimentos consumidos pelos brasileiros. Ou seja, é muita coisa. É considerando ainda que o Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo, tá? Bem ali ao lado dos Estados Unidos, que é considerado o maior produtor agrícola mundial. Na agricultura familiar, predomina as pequenas propriedades, o uso de técnicas mais rudimentares, técnicas mais antigas, e as monoculturas, elas se desenvolvem nas grandes propriedades, nos chamados latifúndios. Nós vamos ver também que um dos problemas agrários do Brasil é a concentração de terras. A estrutura do Brasil e a concentração fundiária, gente, ela é mal organizada, né? Então, há uma concentração de terras nas mãos de poucas pessoas, grandes propriedades com poucos proprietários. Ou seja, essas terras, elas acabam se tornando ociosas, aguardando pela valorização, pela especulação imobiliária. Enquanto os pequenos proprietários, eles têm que lidar com a propriedade bem pequena para a sua subsistência e para o desenvolvimento também da agricultura familiar. Então, um dos grandes problemas agrários do Brasil é que a maior parte das terras ocupadas e os melhores solos encontram-se nas mãos de poucos proprietários, os chamados latifundiários. Ou seja, as imensas propriedades, né? E muitas vezes, como nós já vimos, ociosas. Em contrapartida, um imenso número de pequenos proprietários possui áreas ínfimas, os minifúndios, muitas vezes insuficientes para garantir as suas famílias ou sustento em uma boa alimentação. Desde os anos 1950, turma, se discute no Brasil a questão da reforma agrária. A reforma agrária, ela consiste, gente, na reorganização das propriedades do meio rural, na reorganização da estrutura fundiária do Brasil. Como assim? Para haver uma distribuição mais igualitária das terras. Mas tudo, gente, de forma organizada, de forma controlada, né? Mesmo porque quem faz essa reforma agrária é o Estado. Então, é pegar as terras, as grandes propriedades que estão ociosas e redistribuir para que as pessoas possam produzir nessas terras. Claro que os donos dessas grandes propriedades, eles serão indemnizados pelo Estado. Dentre a produção agrícola do Brasil, a gente não pode esquecer também que o Brasil é um dos países que mais utiliza agrotóxicos, né? Inclusive produtos que não são mais utilizados em países europeus. Então, a gente tem que lembrar também que esse grande volume da produção agrícola está muito relacionado ao uso destes insumos nas lavouras. As principais commodities do campo, gente, no caso do Brasil, são a cana-de-açúcar, o algodão, o café e a soja, principalmente, tá? Que é o produto que lidera as exportações agrícolas do Brasil. Quando a gente fala em commodities, a gente tem que lembrar daqueles produtos que são mais valorizados. Que são mais valorizados pelo mercado, tá bem? Então, esses cultivos mais valorizados, eles destinam-se principalmente à exportação ou à transformação industrial. Em geral, eles ocupam os melhores solos e são cultivados especialmente nas médias ou grandes propriedades rurais. São as chamadas monoculturas, tá bem? A soja, por exemplo, o seu cultivo expandiu-se bastante a partir dos anos de 1970. devido a pesquisas da Embrapa, que levaram as correções da acidez dos solos nas áreas do Cerrado do Brasil Central. Ou seja, como nós já vimos anteriormente, o desenvolvimento da soja e a expansão da soja no território brasileiro, ali na região central, só foi possível por conta da correção da acidez dos solos do Cerrado, que antes eram considerados solos improdutivos. E claro que isso vai trazer consequências ambientais para o país, né, gente? Então, a gente não pode deixar de levar isso em conta também. Atualmente, a região central do Brasil, inclusive, é considerada conhecida como celeiro do Brasil, por conta da grande quantidade de grãos que é produzido nessa região. Em relação às frutas, nós vamos analisar essa tabela aqui. Observem aqui, em relação à produção e à exportação, quais frutas que lideram a produção e a exportação? Com destaque aqui para a laranja, né, que além de ter a maior produção em território nacional, também é o produto que é mais exportado no Brasil, em relação às frutas, a gente tem que considerar que a posição geográfica do Brasil, né, por estar localizado predominantemente em uma região tropical, com partes na zona temperada, condiciona o território a ter uma produção bem diversificada de frutas tropicais. Agora, quero chamar a atenção de vocês para a banana. A banana é a segunda maior produzida em território nacional, entretanto, a segunda fruta que é mais exportada no Brasil é a manga. Voltando aqui para a laranja, gente, a produção de lá da laranja no território nacional, cerca de 70% dessa produção, ela está concentrada no estado de São Paulo. Então, o Brasil, além de ser o maior produtor mundial de laranja, é também o maior exportador mundial do suco de laranja também. Temos que lembrar sobre a grande extensão do território brasileiro, como já foi dito, o que permite toda essa diversidade na produção agrícola. Além, é claro, do uso de insumos agrícolas que permitem uma maior produção. Nós temos que lembrar também que, entre a soja, feijão, cana-de-açúcar, café, diversos outros produtos fazem parte do desenvolvimento agrícola do Brasil. Apenas no trigo, gente, na produção de trigo, o Brasil não é autossuficiente. Ou seja, ele não produz todo o trigo que ele consome. Então, parte desse trigo precisa ser importado. Em relação ao feijão, mandioca, milho e demais itens, o Brasil também se destaca na produção e também na exportação destes itens. Claro que alguns produtos são menos valorizados, que é o caso do feijão. Mas, ainda assim, o Brasil possui grande destaque na produção agrícola. Em relação à pecuária, o Brasil atualmente é o maior exportador mundial de carne bovina e de frango. Da América do Sul, o Brasil é um dos maiores criadores da avicultura, ou seja, destinado à criação de aves. A criação bovina é o tipo de pecuária mais importante no Brasil, tanto no fornecimento de carne, quanto na produção de leite para as indústrias, de laticínios e para o consumo da população. Geralmente, a carne de corte, a criação do gado acontece nas grandes propriedades e o gado leiteiro é criado nas pequenas e nas médias propriedades. Como a gente observa aqui neste mapa, sétimo ano, a concentração da criação bovina está na região centro-sul do Brasil. Observem que o estado do Pará, estado de Mato Grosso do Sul e o estado de Mato Grosso. Então, estes estados, eles lideram a criação de gado. Quais são os impactos, gente? Para criar gado, é preciso uma área muito grande. Em algumas regiões do Brasil, predomina a criação intensiva, ou seja, o gado confinado na criação intensiva não necessita de uma grande área, porque o gado é criado em um espaço menor. Já na criação extensiva, precisa de um grande espaço, de uma grande área. Então, os impactos ambientais serão muito grandes também, porque áreas desmatadas, sem contar também a compactação dos solos, levando à erosão destes solos, comprometendo o desenvolvimento da vegetação, comprometendo também os recursos hídricos. Então, os impactos, tanto do desenvolvimento agrícola, quanto da pecuária, são muito grandes. Quando a gente pensa em todos os problemas que podem acarretar em relação ao ecossistema. Na estrutura geológica do relevo brasileiro. Agora nós vamos falar sobre a estrutura física do território brasileiro. A estrutura geológica, gente, ela refere-se a que tipo de material compõe seu solo e subsolo. Ou seja, a estrutura das rochas, que tipo de rocha compõe o solo. No Brasil, a estrutura geológica, ela é classificada considerando-se três unidades básicas. Quais são dobramentos antigos, ou seja, no território brasileiro, não predomina dobramentos modernos. Bacias sedimentares, que correspondem a cerca de 64% do território brasileiro. Inclusive, são nas bacias sedimentares, onde a gente encontra fósseis, e onde encontra também petróleo. E os escudos cristalinos ou maciços antigos, que compreendem cerca de 36% do território brasileiro. São nos escudos cristalinos, onde a gente encontra também os minerais metálicos e os minerais não metálicos. O território brasileiro, ele é predominantemente tropical, como nós já vimos. Então, os agentes que vão interferir na transformação, que vão atuar sobre o relevo brasileiro, são agentes relacionados ao clima, como a chuva, como temperatura, e a hidrografia, além, é claro, da interação humana, da interferência humana sobre este relevo. O relevo brasileiro, ele é constituído basicamente de planaltos, depressões e com planícies, ocupando uma pequena porção do território brasileiro. Então, as planícies, elas ocupam um espaço bem pequeno, tá bem, gente, do território brasileiro. O território brasileiro, ele recebeu três classificações de relevo, uma elaborada por Haroldo de Azevedo em 1940. Nesta classificação de Haroldo de Azevedo, ele considerou apenas duas formas principais de relevo, que são as planícies e os planaltos, levando em consideração, neste caso, gente, as cotas altimétricas, ou seja, a altitude do relevo. Já em 1958, o professor Aziza Bissaber, ele também realizou uma classificação do relevo brasileiro. Neste caso, ele levou em consideração o processo de erosão e de sedimentação, erosão em relação às regiões mais altas, e sedimentação em relação às partes mais baixas. Sedimentação é o acúmulo de material. Também Aziza Bissaber, ele considerou apenas duas unidades para o relevo brasileiro, que são planícies e terras baixas, e planaltos. Já, gente, em 1989, o professor Jurandir Ross, ele também vai fazer uma classificação do relevo brasileiro, Mas, nesta classificação, ele vai considerar três unidades do relevo, planaltos, depressões e as planícies. No caso, os planaltos são as áreas com altitude superior a 300 metros. No caso, as depressões são as regiões mais baixas do que o seu entorno. Por exemplo, um lago é um exemplo de uma depressão. E as planícies, que são aquelas regiões mais baixas, de altitudes mais baixas, e que recebem depósito de sedimentos, depósito de material. Essa classificação do Jurandir Ross, ele usou como base os estudos de Aziza Bissaber, e também as imagens do radar obtidas no período de 1970 a 1985, pelo projeto Radam Brasil. Inicialmente, pessoal, este projeto aqui, ele era apenas Radam, porque a ideia era coletar imagens apenas da região norte do Brasil. Posteriormente, esse projeto, ele se estendeu a todo o território nacional. Qual que é a importância, gente, de conhecer o relevo, de entender essas formações e a estrutura do relevo? Para programar, para organizar, para administrar o uso deste solo. Para entender como que este solo, como que este relevo pode ser usado, como que ele pode, inclusive, ser ocupado. Nós vimos que as atividades humanas interferem muito na paisagem natural. E quando essa interferência não considera as características naturais, da região, do local, acaba intensificando processos naturais. Como assim processos naturais? Por exemplo, ocupações irregulares, encostas, retirada da vegetação, acaba intensificando processos erosivos, processos de desvisamento e de desabamento, o que acaba impactando também a vida da sociedade, a vida das pessoas. Em relação ao clima do Brasil, o território brasileiro é influenciado por cinco massas de ar. Massas de ar, gente, são grandes bolsões de ar que se deslocam, que possuem características próprias, como temperatura, umidade e pressão. E essas massas de ar, à medida que elas se deslocam, elas influenciam as regiões por onde elas passam. Nós temos aqui como destaque a massa equatorial continental, que é uma massa de ar continental que se forma sobre a região amazônica. Especificamente, essa massa de ar é uma massa úmida. Geralmente, as massas continentais são quentes e secas. Essa aqui, por ser aproveitado o processo de evapotranspiração da floresta amazônica, é uma massa de ar quente e úmida. Nós temos também a massa equatorial atlântica, que se forma sobre o oceano atlântico, aqui na região do Equador, na região equatorial, e exerce influência aqui no litoral nordeste do Brasil. A massa tropical atlântica exerce influência em todo o litoral brasileiro, desde o nordeste até o Rio Grande do Sul. A massa tropical continental, ela se forma depressão no Chaco, entre o norte da Argentina e o Paraguai. Geralmente, essa massa de ar, ela não se expande muito, ela fica mais restrita aqui na área de sua formação. E temos a massa polar atlântica, que é uma massa fria e úmida, e ela se forma nas porções do oceano atlântico próximas à Patagônia. E, inclusive, durante o inverno, é essa massa polar atlântica que influencia na queda de temperatura do território brasileiro. Durante o inverno, como a gente pode observar, há o recuo da massa equatorial continental e a expansão da massa polar atlântica. Os climas do Brasil são influenciados, além das massas de ar, também por outros fatores, como a continentalidade, a maritimidade, o relevo, característico ali na região nordeste, que a gente percebe claramente como que influencia o clima. Predominam seis tipos climáticos principais. O equatorial na região norte, o equatorial é um clima quente e úmido, com índice pluviométrico bem elevado durante o ano todo. As chuvas são regulares e são bem distribuídas. Nós temos o clima litorâneo úmido, também é um clima de altas temperaturas elevadas e índice pluviométrico também elevado. Temos o clima tropical continental na região central do Brasil, principalmente. Esse clima é considerado tropical típico. Ele possui duas estações bem definidas, o inverno seco e temperaturas mais baixas e o verão quente e temperaturas mais elevadas. Nós temos a formação de um clima tropical semiárido na região nordeste do Brasil. Este clima é influenciado pela Serra da Borborema, pelo Planalto da Borborema, que impede a passagem de massas de ar úmidas aqui para o sertão nordestino. E as poucas chuvas que ocorrem nessa região são influenciadas pela massa de ar equatorial continental, a massa de ar que se forma aqui na região da Amazônia. O clima tropical de altitude corresponde às regiões de maiores altitudes, às serras, predominante na região sudeste do Brasil. Ele é influenciado pela massa tropical atlântica e o clima subtropical úmido, que está localizado na região mais meridional do Brasil, ou seja, ao sul do Brasil. Este clima é característico por apresentar as quatro estações do ano bem definidas. Também é um clima que possui um índice pluviométrico razoável. Chove durante o ano todo, então as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano. E durante o inverno, algumas regiões podem apresentar temperaturas negativas. Inclusive, costuma ocorrer geadas em algumas regiões da região sul, principalmente nas regiões de maiores altitudes, o que se torna um fator atrativo para turistas visitarem a região. Bom, sétimo ano. Vamos finalizar por aqui, então, a revisão, tá? Tem algumas atividades para fazer, são exercícios de revisão, copiem as perguntas no caderno, tá? Façam estes exercícios com muita atenção e lembrem-se que os exercícios, a resolução dos exercícios é uma forma de estudar para a prova. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.